Música Olá Bahia, uma ótima tarde pra você, bom sabadão, eu sou o Leobala e a partir de agora já está no ar o nosso Bahia Motor. As novidades sobre automobilismo baiano, brasileiro e mundial, quase me atrapalhei aqui, você acompanha a partir de agora com a gente, tá bom? Pode seguir já as redes sociais, programa Bahia Motor no YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais. Olha o que vai ter no programa de hoje. Música Mercado de duas rodas espanta a crise e cresce em maio. Toyota lança o modelo Yaris, que fica entre Etios e o Corolla. A Honda lança novidade da linha 2018 da CBR 1000RR Fireblade. A cidade de Ponta Grossa recebeu a turma da Copa Trolley. E ainda, Mitsubishi Cup, a adrenalina em dose dupla no interior do Paraná. Música O Bahia Motor já está no ar. E olha, vamos começar falando de show crise, né? Porque o mercado de duas rodas teve um crescimento nesse mês de maio de 24,3%. Muitas novidades boas, por sinal, hein? Vamos acompanhar. Música As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus estão em plena recuperação dos seus volumes de produção. A exemplo dos meses anteriores registraram crescimentos no número de motocicletas fabricadas em maio, pois saíram das linhas de produção 96.607 unidades, alta de 24,3% sobre o mesmo mês do ano passado, 77.730 unidades, e de 9,3% na comparação com abril, 88.422 motocicletas. Já no acumulado dos cinco meses, foram produzidas 444.566 unidades, correspondendo a uma expansão de 19% sobre as 373.491 unidades do ano passado. Os dados são da AbraCiclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. Para a entidade chegar ao quinto mês consecutivo de crescimento, significa que a recuperação do setor está praticamente consolidada. No início de 2018, a previsão divulgada pela entidade apontava um crescimento de 5,9% para a produção total do ano, chegando a 935.000 unidades, em comparação com as 882.876 unidades fabricadas em 2017. A recuperação do setor também reflete nas vendas do atacado feita pelas fabricantes às concessionárias. Foram 87.939 motocicletas vendidas em maio, significando uma alta de 29,6% sobre o mesmo mês de 2017, e de 12% na confrontação com abril deste ano. No acumulado, o cenário também foi de crescimento, 16,1%, sendo 400.478 motocicletas enviadas às lojas neste ano, contra 345.019 em 2017. Cinco categorias reuniram 96,2% do total de motocicletas comercializadas em maio, com as seguintes participações. A Street, em primeiro lugar, com 49,7%, seguida da Trail, com 22,1%, Motoneta, com 15,2%, Scooter, com 7,5%, e a Nugget, com 1,7%. E agora nós vamos falar de uma novidade no mercado da Toyota para o Brasil. Pois é, chegou o Yaris, o modelo que vai ficar entre o Etios e o Corolla. É novidade, é da Toyota, e você confere com a gente. O Toyota Yaris chegou, hatch, sedã, motor 1.3, motor 1.5. O importante é que a Toyota colocou, entre o Etios e o Corolla, uma excelente opção para o consumidor brasileiro. Eu estou ao lado de Rogério Bastos, diretor de comunicação da Toyota. Uma grande sacada, né? Já vende para mais de 120 países, sucesso total, DNA, Toyota, e agora é só partir para o abraço? É, exatamente. E agora produzido no Brasil. Então, investimento aqui, geração de empregos no Brasil. Você já posicionou o carro corretamente. Nós vamos completar a nossa linha, que hoje temos o Etios, de entrada, e o Corolla já no segmento acima. E o Yaris vem fazer esse meio campo, né? Já que a gente está chegando perto da Copa do Mundo, é o nosso camisa 10. Ele entra ali no meio para completar a nossa linha de produtos. Várias opções. Não é, Rogério? Ele entra exatamente no dos segmentos que mais crescem no mercado automobilístico brasileiro. Exatamente. Esse segmento de, vamos chamar de, a gente chama de B, B é a plataforma, né? Premium, que é um segmento que exige um pouco mais de acabamento superior, é o segmento que mais cresce hoje no Brasil. E nós estávamos um pouco desfalcados. A gente precisava aí vir com camisa 10 para completar. E o Yaris vem fazer esse trabalho. Um design global presente nos principais mercados da Europa, Estados Unidos, Japão, e agora no Brasil. E também com alguns itens que o nosso consumidor vinha pedindo, né? Além do DNA Toyota, em termos de motorização, de conforto, de estabilidade, de qualidade, a gente também colocou algumas coisas novas, principalmente na parte eletrônica, conectividade, um sistema de som muito moderno, um painel também bastante moderno, bastante jovem. Eu acredito que nós vamos também surpreender os nossos consumidores, além do nosso DNA, com esses mimos novos aí que vamos colocar. Você fala do DNA e isso é fortíssimo em termos de Toyota, com relação à motorização. 1.3 e 1.5 que vem derivada do próprio Edson, mas tem um diferencial, uma recalibrada que vocês deram aí. Pois é, os motores são já conhecidos, motor 1.3 e 1.5, feitos aqui na nossa fábrica de Porto Feliz, em São Paulo. Mas a gente retrabalhou esses motores, aumentando a potência, mas também melhorando a eficiência. É a combinação que vem juntamente com a nova transmissão CVT de 7 velocidades do Yaris, e a transmissão manual também retrabalhada do Etios. Essa combinação trouxe mais 3 cavalos de potência para os motores e mais eficiência. Então, isso é menos consumo de combustível, mais força e mais conforto. Então, os motores eu diria para você que também vão surpreender. Quem já está acostumado com esses motores no Etios, vão sentir essa força a mais no Yaris e também um consumo mais eficiente. O consumidor brasileiro está aprendendo a cobrar mais das montadoras, a exigir mais das montadoras. E eu acho que vocês ficaram atentos a isso, porque internamente o carro tem muito conforto. É isso, você pegou bem. Eu acho que o consumidor brasileiro, a cada ano, ele se torna mais exigente. Esse segmento que tem crescido, ele tem crescido, mas ele também compra com muita consciência, com muito equilíbrio. E nós queremos sim atingir esse público e satisfazer esse público. Então, a Toyota está se movendo, a Toyota está pensando, está trabalhando e o Yaris é o resultado disso. A gente veio sim atender um desejo do nosso consumidor e do consumidor brasileiro, de forma geral. Queremos sim que outros consumidores de outras marcas venham para a Toyota e que encontrem aqui o DNA Toyota já conhecido, mas também coisas novas. Em termos de segurança, também um bom destaque. Você já chega nas opções com sete airbags e várias coisas nele, na estrutura dele, que dá tranquilidade e segurança para o consumidor. Eu diria que a segurança tem uma parte que é muito visível, como os airbags. Mas eu acho que a segurança tem uma outra parte, que é mais invisível, que muitas vezes é mais importante do que a parte visível, porque ela vem para evitar o acidente ou evitar que aconteça. Nós temos assessores de subida em rampa, descida, controle de estabilidade de série, em todas as versões. Você falou da carroceria, um sistema de proteção, de deformação e diferente qualidade de aço. E isso, um dos espaços especiais. É, não vamos ser muito técnicos, mas é isso, nos locais certos, aço de alta resistência, mas nos locais onde há necessidade de uma deformação, um equilíbrio. Então, esse equilíbrio permite o quê? Segurança e proteção. Então, a eletrônica embarcada para ajudar a digeribilidade, sem perder o prazer de dirigir, o controle é do condutor, mas a eletrônica vem ajudar em casos que podem acontecer, desviar de um buraco ou alguma coisa, a eletrônica ajuda a corrigir o carro. E também os itens de segurança passiva. A Toyota pode dizer que foi uma das pouquíssimas montadoras que, no ano passado, fechou no verde. E a tendência é que, com este lançamento, entrando nesse mês de campo, com esse camisa 10, ela vai dar uma boa melhorada daqui para frente? Olha, fechamos no verde, esse ano, eu acredito que vamos fechar no verde e amarelo, com o Brasil na Copa do Mundo. Apesar de tudo. O nosso camisa 10 está aqui, enfim, a Copa do Mundo é uma consequência, o Brasil está muito bem, mas a gente também aposta muito nesse carro. Esse carro entrou, está entrando no nosso time para jogar e para complementar e para realmente colocar a Toyota. Num ano que nós fazemos 60 anos de Brasil, esse carro vem nos ajudar a escrever a história dos próximos 60 anos. Então, a aposta nele é muito alta, nós acreditamos muito no Iares e temos certeza que vamos sim realizar aí uma parte do que os nossos consumidores nos pediram aí ao longo desses anos. Para a gente encerrar, qual é a expectativa de vocês com relação a números e com relação ao mercado na Bahia? Bom, o mercado na Bahia é muito bom, muito importante. Esse ano é um ano também que reserva sempre muitas surpresas, a gente teve a questão da greve há pouco tempo, isso afeta alguma coisa, mas é um ano que nós vamos terminar com o crescimento. A Toyota pretende crescer pelo menos 5% esse ano, vamos bater o nosso recorde de produção e vendas, mais de 200 mil unidades no Brasil. Para isso, já estão com o terceiro turno? Sim, o terceiro turno está começando, quer dizer, nós estamos em fase de implantação do terceiro turno, ele começa esse ano. Isso nos ajuda, o Iares, ele vem aumentar, ao final de todo esse ritmo, nós vamos crescer em mais de 50% a nossa produção em Sorocaba. Isso permite que a gente bata esses recordes de produção e vendas no Brasil, gerando mais 1.600 novos empregos, eu acho que é importante. É o compromisso da Toyota, 60 anos de Brasil, mais 60 anos produzindo e investindo no Brasil. E o Iares, ele já nasce aqui, produzido no Brasil e vamos exportar. Logo mais, assim que a gente atender o mercado brasileiro, em pouco tempo, a gente começa também a exportar para a América Latina. Perfeito, boa sorte, boas vendas, eu acho que não precisa falar muito não. Parabéns por mais esse grande lançamento e pelo verde que vocês vão fechar esse ano. Obrigado e dia 28 convido todos lá na Bahia para estar presente nas nossas concessionárias, que vai ser o dia que nós vamos apresentar o carro em todo o Brasil e na Bahia aos nossos consumidores. Transcrição e Legendas Pedro Negri E agora nós vamos para mais uma novidade. Desta vez, a turma da Daimler Trucks trouxe um caminhão pesado elétrico para longas viagens. Pois é, acredite, olha o que vem por aí. Aliás, olha o que já chegou no mercado. A Daimler Trucks, maior fabricante de veículos comerciais do mundo, lançou o Portland, nos Estados Unidos, o Field Guideline Cascadia, caminhão pesado elétrico para operações de longo percurso e uma versão do Freakliner M2-106 do segmento de caminhões médios de 9 a 12 toneladas. No evento, foi anunciada também a criação da unidade global iMobilit Group, que consolida o know-how global da campanha em trens de forças elétricos para veículos comerciais. A Daimler Trucks Norte América planeja entregar uma frota inovadora com cerca de 30 caminhões elétricos e seus primeiros clientes dos Estados Unidos ao longo deste ano. Assim como já acontece com o caminhão elétrico Fuso e E-Counter e com o da Mercedes-Benz Actros, a meta é obter experiência em E-Trucks, trabalhando em conjunto com os clientes para definir como os caminhões elétricos podem ser utilizados com eficiência nas operações de transportes. Com os dois E-Trucks da Fightliner e também o ônibus urbano totalmente elétrico da Mercedes-Benz, além do ônibus escolar Thomas Bolt, a Daimler Trucks Business já tem o maior portfólio de veículos comerciais totalmente elétricos. A empresa vê a mobilidade elétrica como um impulsionador de inovações na indústria de veículos comerciais e como um fator decisivo para liderar o setor de transportes rumo ao futuro livre de emissões. O principal objetivo do grupo é a mobilidade elétrica e deve ter um bom custo-benefício, tanto para o cliente quanto para o fabricante. Incluindo todas as marcas e divisões da Daimler, o EMG irá definir a estratégia para os componentes dos produtos e veículos elétricos completos e desenvolver uma arquitetura elétrica global padronizada, similar à plataforma global da Daimler, para motores convencionais e componentes de trem de força. Já a Fightliner, Cascadia se baseia no Cascadia, o caminhão pesado para longa distância e de maior sucesso no mercado do NAFTA, região de livre comércio da América do Norte. Com 730 cavalos de potência, ele é quase silencioso. Com destaque para o capô no estilo americano, suas baterias fornecem energia suficiente para uma autonomia de até 400 quilômetros, podendo recarregar 80% de sua bateria em 90 minutos para rodar mais 320 quilômetros. Ainda em novidades, agora para duas rodas. Chegou a Honda CBR 1000RR Fireblade. É, nome meio complicado, mas a moto é muito bonita. Olha como ficou. É a novidade do verão 2018. A Honda lança no Brasil a versão 2018 da nova CBR 1000RR Fireblade, que recebeu atualizações de grafismo nas carenagens para reforçar a esportividade do modelo. Apresentado ao público durante o Salão Duas Rodas do ano passado, em uma edição comemorativa aos 25 anos de produção mundial, e com uma produção limitada de 25 unidades, esta nova geração está mais leve, uma redução de 15 quilos e 11 cavalos mais potente, o que assegurou uma relação peso-potência recorde de 14% a mais que o modelo anterior. A Fireblade traz um projeto onde 90% dos seus componentes são totalmente novos em relação à geração anterior, com destaque para um visual mais ousado e jovial, além de novos conjuntos ciclísticos e mecânicos derivados da RC213VS, versão de rua do modelo RC213 utilizado na categoria MotoGP. Uma das novidades desta geração é o pacote eletrônico composto por soluções que representam a última palavra em tecnologia. Uma unidade de medição de inércia, novo módulo de controle de tração regulável e sistema de seleção do modo de condução da motocicleta são algumas das inovações responsáveis por agregar maior desempenho e segurança ao modelo. A CBR 1000RR Fireblade traz um projeto totalmente novo ao Brasil e marcará um capítulo exclusivo na história da Honda, no que se refere à esportividade em duas rodas. Sua concepção seguiu o conceito onde a pilotagem deve aliar a segurança, prazer e total domínio do piloto sob a máquina. Com isso, a marca procurou não criar apenas um conjunto mais moderno e potente, mas também muito mais seguro e fácil de pilotar, que busca satisfazer motociclistas com diferentes níveis de experiências. As duas versões comercializadas no mercado brasileiro, a CBR 1000RR Fireblade e a CBR 1000RR Fireblade SP, são diferenciadas por uma série de componentes em sua estrutura ciclística e mecânica. E agora nós vamos adrenalizar geral, tá na hora de competição e pra começar, a Copa Trollers sacudiu a cidade de Ponta Grossa lá no Paraná. Foram mais de 70 carros e, claro, muita adrenalina. Roda! A Copa Trollers A Copa Trollers realizou a segunda etapa do campeonato 2018 na cidade paranaense de Ponta Grossa, com tudo o que os fãs do off-road mais gostam. Trilhas emocionantes, belos cenários naturais e vários tipos de desafios para superar, em clima de amizade, com muita lama. Cerca de 70 veículos participaram da prova, que durou aproximadamente 5 horas e movimentou o ranking da competição, com novas duplas surgindo no pódio. Os vencedores foram premiados no próprio sábado, após o evento de compraternização no Hotel Bourbon. Na categoria Master, reservada a pilotos e navegadores mais experientes, Gustavo Schmidt e Edenida Silva Júnior, de São José, Santa Catarina, foram os campeões. Já na categoria graduada, a vitória foi de Juvenil de Souza e Marcos Evangelista, de Curitiba, Paraná. Na categoria Turismo, Amarildo Senk e Rodrigo Dionísio da Silva, de São José, dos Pinhais, também no Paraná, chegaram na frente. Enquanto na categoria Expedition, Ricardo e Daniela Lopes, de Rio Claro, São Paulo, ficaram em primeiro lugar. Além da oportunidade de conhecer novas trilhas em um local histórico e com grandes atrativos naturais, os participantes elogiaram a organização da prova com a equipe de apoio e estrutura adequada de segurança. A próxima etapa da Copa Troller 2018 será na cidade paulista de Piracicaba, no dia 4 de agosto. As inscrições você pode fazer pelo site E olha, a competição hoje está em dose dupla, também em Ponta Grossa, no Paraná. Pois é, a Mitsubishi Cup. Já pensou mais adrenalina? Acelera com a gente, rapaz. Vamos embora! Depois de muitas emoções no interior de São Paulo, foi a vez do estado do Paraná receber a Mitsubishi Cup, o ralis de cross-country de velocidade da marca dos Três Diamantes. Além do frio que marcou a presença em Ponta Grossa, as mudanças de piso foram um grande desafio para os competidores na Fazenda Pedra Verde. A prova foi muito técnica, com trechos travados que mereceram bastante atenção na navegação. A Fazenda onde a etapa foi realizada é muito bonita. Durante o sábado, os competidores das categorias ASX RS, ASX RS Master, L200 Triton ER, L200 Triton ER Master e ainda L200 Triton Sport RS enfrentaram duas provas com duas largadas cada, totalizando 92 quilômetros em meio a plantações de soja em uma pista com um piso em constante mudança. Devido à chuva e o frio que atingiram a região de Ponta Grossa na última semana, as equipes encontraram um piso bastante pesado e escorregadio nas primeiras duas passagens do dia, que tiveram temperatura próxima aos 5 graus. O piloto Marcelo Fiuzzi e a navegadora pernambucana Josiane Coeric venceram na categoria L200 Triton ER, enfrentando muito frio, que não estava acostumado, e ainda o piso escorregadio nas primeiras voltas com mudanças na segunda prova. Já na largada da segunda prova, mais desafios. Facões e valetas se formaram no traçado, exigindo cuidado redobrado dos pilotos e navegadores, que buscavam os melhores tempos do dia. Outros desafios foram passagens de pontes, saltos e trechos em mata nativa, que deram um toque de emoção a mais. A Mitsubishi Cup surpreendeu novamente. Além do formato com duas provas, com duas voltas cada uma, as mudanças de piso no decorrer do dia tornaram a etapa muito difícil. Foi um grande desafio manter a concentração e pisar fundo. Pelo menos foi isso que fizeram os campeões da categoria L200 Triton Esporte RS, o Gantan Hickelm e Beko Andreotti, assim como o Wagner Roncon, piloto vice-campeão e o navegador Joselito Vieira Jr. Outra dupla que subiu no lugar mais alto do pódio foi Elcio Bardelli e Luiz Afonso, da categoria ASX RS Master. Já na categoria L200 Triton ER Master, os vencedores foram Juliano, Jorge e Gunnar Dams. Eles ficaram impressionados com o carro, pois enfrentaram vários tipos de piso e em nenhum momento tiveram problemas ou ficaram inseguros. No dia 22 de setembro, a Mitsubishi Cup viaja até a cidade paulista de Cordeirópolis, São Paulo, para a quarta etapa da temporada, onde as duplas enfrentarão mais um desafio inédito. Além de duas provas de cross-country, os competidores se aventurarão em um autódromo de terra. Será novamente uma etapa diferente, com características mistas, e bem tanto no cross-country como no autódromo, será um grande desafio para todos. Moçada, o Bahia Motor vai ficando por aqui. E semana que vem estaremos de volta a partir das 4 da tarde, aqui na tela da TVE. Um grande beijo a todos vocês. Vem aí a turma do Balaio de Gato com o Fran. Beijo, Fran! Sucesso para você também, viu? Tchau, tchau, Bahia! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto